Bom dia galera, beleza? Estamos aí firme e forte para mostrar o vídeo para vocês. Bom dia, boa segunda-feira para todos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é o caminho, a verdade e a vida. Beleza galera, vamos que vamos. Vamos gravar mais um episódio aí para vocês. Estamos aqui em corte de pedra. Vamos saindo daqui, vamos pegar a banana maçã lá em Moenda, aqui no sul da Bahia. Isso aí meus queridos e amados, ouvintes aí do canal, é tudo para vocês. Mostrando aqui esse pequeno povoado aqui, que é o tamanho de uma cidade, né? E desde já eu quero deixar um grande abraço aí para toda a galera aqui de corte de pedra. Vamos divulgar aí, Vanduilson. Compartilha o vídeo aí, Vanduilson. Aqui é município de Presidente Tranquedo Neve, viu galera? Passando aqui de frente o começo aqui de Naldo, aqui na nossa retaguarda às direitas. Vanduilson. 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 já está ferto cachorro você vai ser filmado e machucado o voque está esperando aí concluir o seu carrego é o 960 carro do lixo carro do lixo está agitado aqui com a galera que caiu aqui a câmera mas tudo bem estamos filmando aqui vou botar ela de novo desconectou aqui mas está tudo beleza está tudo beleza vamos pegar aqui a BR-101 vamos lá para o posto Moenda vamos lá Vamos lá. Vamos lá. É galera. Vamos que vamos. Aí galera. É um compromisso que a gente se... Em um esporte, né? Que a gente determina a fazer. E tudo isso é com a sua ajuda. Com a ajuda de vocês aí que assistem o canal. Aí a gente vai mostrando essas maravilhas aí que tem pelo nosso país. Pelo nosso norte e nordeste. Sempre por ano a gente passa. Estamos filmando e mostrando, né? A realidade e as maravilhas que tem aí da natureza. Principalmente os caminhões, né? Aí é a origem, né? Mas nós só faz isso. Por causa de vocês. Nós temos compromisso com vocês. E temos que cumprir esse compromisso. Essa é a realidade. Que nós disponibilizamos para vocês aí. Valeu? É um esporte que a gente gosta, né? Faz de coração para vocês. Aquilo que nós queremos de bom para nós. Que somos caminhoneiros. Que andam nesse país, né? O nosso país é grande. Aí nós temos que mostrar para vocês também. Vocês que ficam aí em casa. Né? Vocês vão ter a possibilidade de ver e assistir. Então nós temos um compromisso com o nosso público. Que é vocês. E é um esporte que a gente gosta de fazer e é de coração. Então nós mostramos para vocês e pedimos só que você se inscreva no canal e dê seu joinha. Aí nós vamos mostrar tudo isso e muito mais. Ok, galera? Um abraço e tudo de bom. E o rolo, vai. Tá vendo? Rio rolo. Olha. Já viu o rio rolo? É isso aí. Aqui depois de Itabaína. É o rio rolo. Aí vocês vão vendo coisas diferentes. E aí vocês vão ver o rio rolo. 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 Horto, você sabe o que é horto? Horto é uma área assim que eles preparam para vender pés de árvores, né? Flores, tudo que tiver, eles preparam um lugar e chamam horto. Aí é esse negócio que vende. Pede frutas, pede flores, árvores, tudo. Pede árvores, né? Aí chama o horto. Aqui tem um, em Itabaína, aqui na margem da BR-101, no sul da Bahia. Aqui tem um, em Itabaína, aqui na margem da BR-101, no sul da Bahia. Aqui tem um, em Itabaína, aqui na margem da BR-101, no sul da Bahia. Estamos aqui na cidade de Presidente Tranqueno Neves. Semana passada fiz um carrego aqui e amanhã tem um colega aí fazendo outro. E hoje eu faço um, né? E amanhã o colega faz outro. Toda semana nós dá duas viagens aqui, né? Compartilhado. Cada motorista dá uma, cada caminhoneiro dá uma viagem. E amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Mas está fechado ainda. A galera está fechada. Vou colocar um alão daqui, mas está fechado ainda. 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 E eu troco. E eu troco. E eu trocar uma lâmpada aqui, mas está tudo fechado. Vou lá na volta, eu passo aqui e troco. Mas valeu, né? O que eu falei para mim tinha uma arma de carro lá e para mim estava aberto. Acho que está fechado ainda. Já está valendo. Mas está valendo. Na volta eu troco aí. Já estou na BR. Também está muito cedo ainda. Eu acho que está fechado, né? É já oito e meia. É parentona, né? É parentona e fechar o comércio. Mas nós vamos aí. Mas nós vamos aí divulgando, mostrando aí que já era para estar tudo aberto. Ali não está. Eu acho que já está tudo fechado de novo. E aí galera, a vegetação aí, a natureza aí, tudo verdinho, né? Chovendo muito aqui no estado da Bahia. Nós vamos mostrando aí. E aí já eu quero mandar um grande abraço para o Blesbítero Cláudio. É, ele assiste o vídeo. Ele não perde um, né? O Blesbítero. Assista lá e deixa o joinha que a gente vai fazer tudo isso e muito mais para mostrar para vocês aí, como eu falei. Lá atrás, né? Vamos mostrar que nós temos comprimiço. É um esporte, né? Que a gente gosta de fazer e então nós vamos mostrar para vocês aí que são inscritos no canal. Nós temos esse comprimiço com vocês. Mostra aí as maravilhas desse nosso Brasil. Dessas nossas BR. Dessas malhas rodoviárias. O cara vai com uma carrada de móvel ali em cima do teto do carro e vai abaixar o teto. Pé de breque, olha aí. Vocês viram ali? Vão ver, viu? Assista ao vídeo que vocês vão ver. Sim, galera. Eu vou falar também. Vocês viram essas matas aí, esses pé de árvore grandes, mas por baixo é tudo cacau. Entendeu? Entendeu? Porque tem um tipo de cacau que só dá debaixo de pé de árvore. Embaixo do matagal. Agora desenvolveram aí uma espécie que ele dá no campo mesmo. Mas tem uns que só dá debaixo da cacau.